olá pessoal de casa o lucas a mãe quer vocês de colete hoje a nossa missão é pois é limpar o açude aqui tem jacaré rapaz de vez em quando estão olhando alguma coisa assim a gente faz assim ó e aí é só o tutorial de hoje nós vamos lá arrancar a manta das hum 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 tira o mato joga pra fora e não sei Olha lá, mostra lá onde já fizemos O patrão gostou O patrão tá falando que tá ficando bom O patrão fez aí e falou que tá ficando bom Olá pessoal de casa Hoje estamos mais um dia reunido em família E amigos A Gabi Hoje a nossa missão é Estamos indo pra roça Vamos almoçar lá E depois é limpar o açude Olha que missão É, limpeza do açude Por os homens, né? Porque nós vamos dar apoio moral Foi o que eu imaginei Foi o que eu imaginei Vamos lá, força gente! Isso aí! Eu vou dar um apoio moral só no fogão É, tá ótimo já Não, a Isabel coordena tudo Não, vão chegar... Nossa, tá lindo! Parabéns! Continuem assim! E a Isabel não só coordena como executa o serviço Eu não sei como é que ela consegue fazer isso tudo A gente vai 16 Estou perdido no tempo e espaço Férias Isso aí, vamos ter hoje imagens aéreas daqui a pouco E aí, o açude que eles vão limpar Tem um lugar muito lindo Olha como é que estão as bordas aí É aqui que tá pior É, mas aqui não vai dar pra vocês não Aqui é mais fundo Mas nós temos a nossa prancha, né Isabel? É, a Isabel Nós temos prancha, o leite salva-vidas A Gabi pra ajudar E a Gabi hoje vai também ajudar Ela quer ficar pretinha Vai ficar pretinha, vai ficar escurricada E aí, o leite salva-vidas Isso aí é a missão de hoje, limpar isso aí É, já já estará limpinho É, mas tenha serviço, hein Tem, não vai ser fácil É, gente Catar grama do sol Chegamos Limpadores de açude profissionais Caramba Fala aí, Fernanda O que que isso sucede aí? Calor Cadê o colete, meu filho? É molhão Serviço tem Só procurar Aqui é rápido Olha lá Mostra lá onde nós fizemos É, ó O patrão gostou O patrão tá falando que tá ficando bom O patrão teve aí e falou que tá ficando bom Vamos limpar essa borda aqui Se alguém quiser pescar Não pega tanto isso aqui, ó Nossa Chapolin brigando com a múmia Só faltam seis mil metros quadrados pra gente acabar hoje Olha lá o ancho lá O maior pão da lua E logo mais Tem show No bar do Reinaldo Único bar que eu frequento Curu meu pé, hein Oi Negócio pietano aqui que tá danado, hein Galho de ar Vamos arrancar pra lá Tranchas de fiorca aí nas Minas Gerais, ó Ó o maior das Minas Gerais Quem falou? Quem falou que não ia dar certo? Ô, Lucas Leite Tu já tá abusando Cadê o colete? Não, não, não Vai pra lá Eu quero minha prancha Não, que prancha Volta pra lá Aí não pode entrar sem colete, Lucas Tu sabe disso Cansou, mas de costas Ô, Vinícius Me dá minha prancha aí Sim Não pode Ó, Davi Alugou Agora quer de volta Ó, então vai ser dois mil reais Vai tirando aí, Lucas, ó Pega pra pagar onde, velho Aí, ó Só tu jogando pra fora aí, ó Olha Isso aí, Leite Se daquele matinho ali Tu já tava apanhando É isso aqui No tutorial de hoje Vamos lá O tutorial de hoje Nós vamos ensinar Arrancar a mato do açude Como tirar a mato do açude? Tira o mato e joga pra fora do açude Olha isso aí É isso aí Tudo assim Quero ver esse aqui, ó Olha, bota na prancha Ih, o negócio virou uma ilha, ó Olha ele Olha ele Olha ele Olha a fantasia Oi 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 Traz a reta Oi Traz a reta Tem um coco aí boiando atrás de tu Um coco ali, ó Traz a reta de escavadeira Aqui tem jacaré, rapaz De vez em quando tu tá olhando alguma coisa assim Ele faz assim, ó Some, ó Faz como, Leite, vai? De vez em quando tu tem que tomar cuidado Porque às vezes tu tá nadando, nadando, nadando Nadando é um negócio perto de tu Faz assim, ó O jacaré A gente sabe que é jacaré Jacaré não sei quanto O Lucas, a mãe quer você de colete Cadê o teu colete? Cadê o teu colete? Tá com onda, tio Eu só vou ali até no arredo Eu acho que você devia ir fazer outra coisa agora Ah 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 Bota de grande limite Ai, pai, isso aí que só foi chato Você vai ter que ser todos vocês puxando isso Não é pesado, hein? Ah, molhado ainda fica mais pesado ainda Eu acho que só com a reta de escavadeira Eu acho que só amarrando uma corda em volta e puxando com a Toyota Olha aqui, tá vendo essas paradinhas aqui? Pega ela e faz assim Tranquilo aí, Anderson Suave? Bom, bom, bom Vai Ajoelhou Ai, caiu A cordinha doou no meu corpo Vai de novo No tutorial de hoje, Berinas Nós vamos ensinar Como Ficar em cima de uma prancha Primeiro Você sai fora de topo Agora, Berinas Você vai subir nela E ficar com um pé na frente e outro atrás E aí é só aqui Aí depois Se você enjoar de ficar assim Aí você segura aqui E pô, pô Não muito assim Mas é tipo isso Não muito assim